Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um bolo de laranja da Sônia. Sônia lá de Curitiba, gente. Um beijo para o pessoal de Curitiba. Meu irmão é apaixonado por Curitiba, gente. Fala que é uma cidade maravilhosa. Eu não conheço, tá? Então, eu vou pelo que os outros dizem, eu vendo o peixe que eu comprei, né? Mas, pessoal, já compartilha esse vídeo. Quem não se inscreve, pode se inscrever. Seja bem-vindo no meu canal, entendeu? Vão me ajudar aí, compartilhar. Vou fazer várias receitinhas com vocês, inclusive daqui a pouco eu vou fazer uma pedra sanitária, tá? Que vai no outro vídeo. Uma pedra sanitária para você colocar tanto na caixa acoplada do seu banheiro, quanto naqueles cestinhos, tá bom? Para a gente economizar, né, pessoal? Economia doméstica. Então, é isso aí. Se inscreva no canal. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Compartilhe esse vídeo, clique, deixe seu like, clique no sininho. Enfim, tudo isso que vocês já estão careca de saber, né, pessoal? Se puder assistir os vídeos, as propagandas, né, até o final, eu agradeço muito. Eu sei que tem umas que são bem punk, mas se puder me ajudar, eu agradeço. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai utilizar... Eu tô fazendo duas receitas, tá, pessoal? Porque o pessoal aqui em casa, o pessoal é bem com milão de bolo. Eu, particularmente, não sou de comer, mas meu filho, meu marido, sim. E... Então, essa receita pede quatro ovos, tá? Eu coloquei aqui oito, porque o meu são duas receitas, tá? Três quartos de chica era de chá de óleo. Eu tô usando, né, a medida de três quartos duas vezes. Duas laranjas e meia descascadas, porém, pessoal, eu não descasco, tá? Olha, eu já fiz essa receita com a casca, eu só tiro bagaça. Então, eu corto ela em volta, né? Eu faço um corte assim, um assim, um assim, um assim. Ok? Então, tá aqui. Vamos lá. Espero que o liquidificador aguente, gente, porque ele ultimamente deixa a desejar. E por último, pessoal, a gente vai usar... Eu vou dar uma batida primeiro, mas a gente vai usar uma xícara e meia de açúcar, tá? No meu caso, são três xícaras. Ok? Cadê a tampa? Bora bater. 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 Vamos lá. 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 Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma xícara e meia de farinha de trigo. Aqui tem três xícaras, né, gente? Com e meia são três. Peraí, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Olha a importância de você peneirar o açúcar. Olha isso. Olha isso. Não desmancha, gente. Não desmancha, gente. Não desmancha, gente. Não desmancha, gente. Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai pegar essa mistura e vai jogar aqui. Como se fosse aquele bolo aqui. Como se fosse aquele bolo de cenoura, sabe, pessoal? A gente faz... Pronto. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Gente, o meu fuê quebrou. Sou sem fuê, mas a gente improvisa com o que tem, né? Pessoal, quero aproveitar e falar pra vocês o seguinte, né? Pra vocês irem lá no canal da Mari, casinha da Mari, tá? Minha amiga, ela tá recomeçando agora, né? O canal dela tem mais tempo que o meu. O meu comecei agora mesmo. Ela tá recomeçando a vida dela agora. Então, ela precisa da força de todo mundo, pessoal. Pra se inscrever lá no canal dela. Eu não tô ganhando um centavo pra isso, tá, pessoal? Tô fazendo isso de coração. Porque eu sei que ela precisa muito. Ela tá grávida. Vai ter neném agora em junho. Final de maio pra junho. Tem o Miguel, o Migas, que a gente chama de Migas. A coisa mais linda, gente. Que toma medicação controlada por causa das convulsões dele. Então, assim, se vocês puderem estar indo lá no canal dela, se inscrevam lá, tá, pessoal? Casinha da Mari. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, porque eu sou meia... Meia novata nessas coisas, tá? Então, tô aprendendo ainda, pessoal. Então, vocês não liguem das salhas e tudo. Tô aprendendo tudo sozinha. Gente, como faz falta um fuê, né? Nossa, gente, eu preciso comprar um fuê urgente. Fuê é muito bom. Caramba! Se tivesse um fuê, já tinha ido. Apesar que na época da minha avó não existia nada disso, né, gente? E os bolos eram maravilhosos. Mas a gente tá acostumada com inovação, né, povo? Olha, por isso que eu falo, gente, farinha é farinha? Não, gente, não é. Eu falo isso porque na cesta do meu marido vem uma farinha... Eu faço o mesmo bolo com a farinha, essas farinhas de marca, né? E faço com a da cesta dele, que não é de marca. Gente, dá uma diferença muito grande. Muito grande. Tem pessoas que não veem, eu vejo, né? É igual feijão. Fala pra mim que feijão é tudo igual, que não é. Pessoal, aqui tá o fermento, tá? A tampinha já é o medidor, ela pega... Opa! Caiu. Agora eu vou ter que dispensar. Porque eu vou lavar ela, né? Mas no caso, vocês usem a tampinha mesmo, tá, pessoal? Pra poder medir. Uma colher de sopa. Ó. Como eu tô fazendo duas receitas, então eu vou usar... Aqui eu vou deixar. Eu vou lavar essa tampinha aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Comentem no vídeo. Depois eu vou desenformar bonitinho pra vocês verem. Porque tem outro processo ainda, tá? E eu jogando pó royal todinho fora. Também é o tamanho da bacia que a criança pegou, né, gente? Ó, sério. Mas é uma cabeção, né? Mas aí vocês comentem no vídeo o que vocês acham da receita da Sônia, né, Sônia? Lá de Curitiba, gente. Lá de Curitiba, gente. Que a gente tem um grupo do WhatsApp, que lá na casinha da Mari, vocês vão ver, pessoal. Ela tem um link lá. Então vocês assistem o vídeo dela. E se vocês quiserem participar do grupo, pra gente poder ajudar ela, sabe? Da maneira que for possível. Com doações. Eu já consegui bastante roupinha de criança pra ela. Tem algumas que eu tenho que pegar. Não fui pegar ainda por causa desse vírus maldito aí, né, gente? Olha, gente, como que deu uma crescida. Vocês viram? Por isso que eu falo. Produtos de qualidade é produtos de qualidade. Não tem jeito, gente. Se não fosse de qualidade, não seria mais caro. Entendeu? A minha opinião é essa. Leite condensado, tudo isso. Às vezes eu compro do mais barato. Porque meu dinheiro tá curto. Mas, gente, é diferente. Não tem jeito. Agora a gente vai colocar na assadeira. Pessoal, não se assustem com o tamanho da minha assadeira, tá? Olha isso, gente. Olha. Ela é inú... Olha isso. Ela tem... Quase um palmo da minha mão. Pra vocês verem que aqui em casa... O negócio é sério, né, gente? Quando eu falo pra vocês... Cadê o meu pão duro, gente? Ela fica na minha casa. Então... Agora vamos lá. Agora é a hora da verdade. Né? É igual quando a gente vai desenformar o bolo. Ai, meu Deus. Eu que sou meia... Meia... Coisada pra essas coisas. Pessoal, olha a casquinha da laranja. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto, sabe? Porque, gente... O perfume que tá esse bolo... É incrível. Eu não sou fã de bolo. Não sou mesmo. Mas esse daqui... Né? Olha, pessoal. Que lindo. Aí eu dou três batidinhas. Tá, pessoal? Que é pra subir o ar. Quando as bolinhas estouram é porque o ar subiu. Agora nós vamos lá. Vou colocar no forno pra vocês verem. Tá bom? Vamos lá. Ai, eu não acredito que eu vou sofrer de novo, pessoal. Eu tô com um sério problema com o meu forno, tá? Por quê? Porque ele... Daquele forno... Que as graves são juntas. Sabe? Aí é uma palvadeira. Foi, pessoal. É isso aí. Agora eu vou deixar ele assar. Quando ele estiver assado, eu vou mostrar pra vocês a próxima etapa. Então daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Vou dar uma geral aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou, ó. Vou dar uma limpeza aqui e daqui a pouco eu volto. Tudo bem? E aí... Vou dar um... Vou dar um... Obrigado.